A última coisa que eu queria era ter visto esse filme. Primeiro, eu nem sabia da existência dele, eu vi uma notícia que a Netflix lançou um top 10, com filmes e séries mais assistidos do dia, e a última coisa que ele queria era o filme que estava em primeiro lugar, e eu, espertão, decidi assistir para fazer vídeo, se o povo está vendo, é o primeiro top 10, o povo vai procurar por críticas no YouTube, então eu tinha que assistir para conseguir fazer um vídeo e ganhar umas visualizações, novos inscritos, essas coisas. Olha, se eu tivesse visto Desfile de Escola de Samba na Globo eu teria me decepcionado muito menos. A última coisa que ele queria é, com sobras, o pior filme do ano, e dificilmente algum filme de algum grande estúdio vai conseguir tirar essa posição dele. O seu lugar está reservadinho para entrar lá no Prêmio Rabugento 2020. Mas antes de eu falar sobre o filme, eu tenho que pedir o seu like, deixa o seu like, ele ajuda demais o meu trabalho, se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos vídeos que eu faço, deixa essa curtidinha, é muito bom e ajuda bastante. Se você já deixou a curtidinha, então vamos lá. Baseado em um romance de John Didion, o enredo é sobre Helena McMahon, uma repórter investigativa que escreveu uma matéria bombástica e reveladora sobre o comércio ilegal de armas na Nicarágua, e o envolvimento dos Estados Unidos nisso, enquanto rola a campanha presidencial de Ronald Reagan em 1984. A matéria é cancelada pelo jornal, ela é mandada para cobrir a campanha presidencial, e eis que surge o seu pai, do nada, até então ausente na sua vida, e descobrimos que ele está envolvido com o tal lance de venda ilegal de armas para as milícias. Aí ele fica doente e pede para Helena assumir o seu lugar, e ela, sei lá por que, assume e se mete em altas confusões. Como eu disse, eu nem sabia da existência desse filme, que é dirigido por D. Reese, que dirigiu Mudbound, drama bonitinho, superestimado da Netflix, que teve três indicações ao Oscar. Mas a minha curiosidade real era saber por que a última coisa que ele queria estava em primeiro na lista dos filmes mais vistos da Netflix, e eu me surpreendi. É um filme sobre política externa americana dos anos 80. Sabe quem se importa com esse assunto? Ninguém. Nem os americanos se lembram mais que isso um dia aconteceu, e o pior, conversa menos ainda com o público brasileiro. Modo Avião, filme da Larissa Manoela, eu até entendo de estar na lista dos mais vistos, mas a última coisa que ele queria não, nem faz sentido. E o pior de tudo é que é um filme muito ruim, mas muito ruim mesmo, ruim em nível super saiyajin. Tirando a cara do Ben Affleck no poster, que é uma tremenda enganação, já que ele aparece só uns três minutos num filme no total, eu não vejo nenhum outro motivo pra você querer ver esse filme. E se você assiste a um filme só por ter visto a cara do Ben Affleck no poster, tá de parabéns, né? Como eu disse, o enredo já não era assim atrativo pro público, mas enquanto eu assistia parecia que a coerência ia desaparecendo, eu fiquei com a impressão de que cortaram uns 45 minutos da história e o enredo ficou sem pena em cabeça. Os primeiros 20 minutos estão lá direitinho, parece até que eles tinham uma história pra contar, mas depois que o pai da Helena surgiu, o filme ficou algo incompreensível. Dá pra ver que o editor tentou desesperadamente juntar as filmagens pra alguma coisa fazer sentido, mas não deu. É um filme tão absurdo que no segundo ato eu me peguei pensando se aquilo não era uma obra de arte genial a ponto de eu não estar entendendo bolhufas. Em alguns momentos parece que tudo é um sonho da personagem da Anne Hathaway, onde as coisas acontecem sem respeitar lógica nenhuma. Em outros momentos parece apenas uma obra inacabada que tentaram salvar na mesa de edição, mas não conseguiram. E o personagem do Ben Affleck com o carisma de um tijolo surge do nada, uma vez ou outra, só pra dizer que o ator está no filme, e ele tem uma importância basicamente mínima. Se você assistiu só por causa dele, tomou grandão no rabo. Esse é o típico filme que se fosse lançado nos anos 90 ninguém veria. É aquele filme que ficaria jogado no fundo de uma locadora juntando pó, pra quem ainda se lembra do que era uma locadora. Se fosse lançado no cinema seria uma daquelas flopadas espetaculares, mas como foi direto pro streaming vai ter mais gente vendo do que ele merecia. Mas, por favor, não faça isso com você. Serão duas horas que você não vai ter de volta, eu garanto que não vale a pena. Depois de assistir essa porcaria, eu coloquei dois episódios de Young Sheldon só pra espairar qualquer outra coisa na minha cabeça. Socorro! Você foi, assim como eu, um dos enganados que assistiu essa porcaria da Netflix? Deixe um comentário dizendo o que você achou dele. Eu aposto de real que ainda vai ter um ou outro sujeito dizendo que o filme é bom. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar das coisas que eu falo aqui, ou como eu digo as coisas aqui, mas você precisa de mim. Eu sou um mal necessário. Posso não mudar o seu gosto, mas pelo menos eu posso tentar fazer você pensar um pouquinho nele. Tem um monte de canais por aí que se dizem o melhor canal do YouTube, mas eu não digo isso. Eu só espero que eu seja o mais útil, aquele que te ajuda na hora de escolher uma série ou um filme pra assistir. O seu tempo é precioso demais pra você jogar fora vendo porcarias. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui, deixe o seu like, é muito importante. Ser membro ajuda bastante, compartilhar ajuda mais, mas nada é mais importante do que deixar o seu like. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme vão sendo produzidos, então ativa o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o Ao Vivo, semanal, tem hora certa pra sair toda terça-feira, 10 horas da noite. Então se inscreva, deixe o seu like e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.